Glória a Jesus, meus queridos, boa noite a todos, que todos estejam debaixo da graça do Senhor nosso Deus. Eu convido os irmãos a abrirem as escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o Sermão do Monte. Estamos vendo as bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos ler juntos? Leiamos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Novamente, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Louvado seja Deus. Irmãos, podem se assentar. Meus irmãos, para nós iniciarmos aqui esta palavra, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque essa palavra, como tem sido aqui exposto, o Sermão do Monte, ela é, assim como as demais, e as que ainda nós traremos para os irmãos, ela é um grande ensino para a igreja. É uma doutrina para a igreja. Então, nós vamos notar, diante que o que já foi falado sobre as bem-aventuranças, nós vamos notar uma coisa muito interessante, que as bem-aventuranças que temos visto, elas definem o verdadeiro crente em Jesus. Ela nos coloca totalmente diferentes do mundo, muitas vezes daquilo que o mundo enxerga. Então, ela deixa claro para nós, as bem-aventuranças, deixa claro para nós que somos um povo diferente. É o primeiro ponto que nós temos que entender. E essa bem-aventurança em especial que nós lemos aqui, ela vai contra a mão, totalmente contra a mão dos valores do mundo. Por quê? Porque o mundo, na verdade, todos os valores do reino de Deus, todos os valores que Deus tem colocado, todos os valores que Deus tem demonstrado, tem revelado, o mundo tem rejeitado. Por quê? Porque o mundo, ele está muito ligado à força. O mundo está muito ligado ao poderio, ao poder. As pessoas e o mundo que aí está, está muito relacionado com as forças humanas, o poderio humano. O que tem valor para o mundo, quanto mais força as pessoas têm, o mundo tem, o sistema tem, mais o mundo hoje valoriza. Essa é a grande realidade. Mas Jesus vai contra a mão desse pensamento mundano. Porque Jesus aqui, ele não fala que os fortes e os arrogantes que são felizes. Pelo contrário, ele não fala aqui também que os fortes que herdarão a terra. Mas ele fala que os mansos herdarão a terra. Enquanto aquilo que o mundo se firma é totalmente ao contrário daquilo que Jesus, ele proclama nessa bem-aventurança. É por isso, meus irmãos, que ser cristão é totalmente diferente do mundo. E é uma coisa que nós, como cristãos que somos, precisamos entender. Meu querido, você precisa ser diferente do mundo. Eu preciso ser diferente do mundo. A minha postura, a minha conduta, a minha fala, a minha condição, o meu comportamento, precisa ser diferente do mundo. O crente é alguém intimamente diferente das pessoas deste mundo. Falando isto, nós vemos que nessa bem-aventurança, bem-aventurado os mansos, porque estes herdarão a terra. O pregador aqui, meus irmãos, Jesus, ele frustra todas as expectativas daquele povo que o ouvia. Ele frustra totalmente aquilo que o povo de Israel esperava. O que o povo de Israel esperava? O povo de Israel esperava um Messias político, um Messias guerreiro, que implantasse o seu reino com força, com poder. Que definisse todas as coisas para o povo de Israel. Então, nessa condição, Jesus se coloca totalmente diferente daquele discurso em que o povo judeu, que estava subjugado pelos romanos, esperava. Porque ao invés de Jesus falar da força, do poderio, daquilo que o povo esperava no Messias e aguardava o Messias, ele fala de alguém que é manso. E é bom nós entendermos uma coisa. Para nós entendermos o que é ser manso, nós vamos falar aqui o que não significa ser manso. É bom para que nós entendamos. Às vezes, meus irmãos, nós temos uma ideia de mansidão. Nós temos uma ideia, quando nós olhamos para determinadas pessoas, e nós achamos que é uma pessoa mansa. E é por isso que nós vamos falar aqui que manso nem sempre é aquilo que nós achamos que é, mediante a mensagem de Jesus. Então, nós vamos falar alguns pontos aqui, alguns itens, o que não significa ser manso. Primeira coisa, ser manso não é, preste atenção, não é um atributo natural. Ser manso não é apenas, meus irmãos, uma boa índole, uma pessoa educada socialmente. Não é algo apenas externo, convencional, mas é uma atitude interna. Principalmente, porque é uma obra da graça de Deus na vida do homem. Então, a mansidão não é algo que a pessoa nasce consigo. A mansidão não vem, não emerge do homem. Mas a mansidão é algo que vem de Deus. Depende da graça de Deus, da operação de Deus na vida da pessoa. É interessante que Charles Spurgeon, ele dizia que ser manso não é uma virtude, é uma graça. Por que ele dizia isto? Justamente porque é algo que vem de Deus. Não vem de nós. Não é um atributo humano. Quando muitas vezes, na verdade, nós entendemos que é algo humano. Que é algo que a pessoa às vezes nasce. É algo que a pessoa adquire. Não. Então, a mansidão, ela vem de Deus. Ninguém é naturalmente manso. Só aqueles que reconhecem, preste atenção, que nada, exatamente nada, merecem diante de Deus. E principalmente, são aqueles que choram pelos seus pecados. Que reconhecem os seus pecados. Podem ser mansos diante de Deus e dos homens. Então, quando nós, como crentes, como cristãos, temos essa posição. Primeiro, reconhecendo que a mansidão, ela vem pela graça de Deus. Segundo, quando nós reconhecemos que não somos nada. Que somos pecadores. Que temos pecado. E que nós choramos pelo nosso pecado. Então, Deus, através da sua graça, ela se revela a nós. Então, a mansidão não é um atributo natural. Outro detalhe. Ser manso não é ser mole. Não é uma pessoa mole. Ou ficar impassivo diante dos problemas. Ser manso, meus irmãos, não é uma pessoa tímida, covarde, medrosa, fraca, indolente. E isso não é mansidão. As pessoas mansas, elas, pelo contrário, os servos de Deus que foram mansos realmente, eram servos que foram profundamente vigorosos, enérgicos. Elas tiveram coragem para se posicionar com firmeza contra o pecado, contra o erro. Então, ser manso não é o ser tímido. Não é o ser uma pessoa idolente, compassiva. Muitas pessoas do passado, servos de Deus, elas enfrentaram açoites, prisões e a própria morte por causa dos seus posicionamentos. Os mártires, todos os mártires, nós podemos citar Estevão, o primeiro mártire. Todos os mártires foram mansos, pessoas mansas, porque enfrentaram os açoites, as perseguições, aquilo que era a perseguição, a morte, a rejeição da sociedade. Por causa de quê? Por causa do posicionamento deles que eles tinham diante da fé, diante de Cristo. Isto era ser manso e isto é ser manso. Quando eu tenho uma posição como esta. Então, vou repetir, ser manso não é ser tímido, covarde, medroso, fraco, mole. Não é isto. Mas é uma pessoa, é um servo de Deus que tem um posicionamento firme diante da palavra de Deus. Diante da sua fé. Diante de Cristo. Diante da obra salvadora de Cristo. Diante daquilo que Cristo é na sua vida. Jesus, como o irmão leu no início do culto. Jesus, ele era manso e humilde de coração. E não por isso, apesar de ser manso e humilde de coração, e a palavra deixa claro isso, Jesus tira os vendilhões lá do templo, sabe como? Debaixo do chicote. Sabe por quê? Porque Jesus se posicionou. A casa do meu pai não é esse tipo de situação que deve acontecer aqui. Então, ele retira os vendilhões do templo, ele teve coragem para enfrentar aquela situação que estava acontecendo dentro da casa do seu pai. Ele tira abaixo de chicote. No entanto, a palavra deixa claro que ele era um homem manso e humilde de coração. Então, ser manso também, meus irmãos, não significa manter a paz a qualquer preço. Olha só. Ser manso não significa manter a sua paz a qualquer preço. Ser manso não é ser conivente. Ficar em cima do muro. Tentar agradar a gregos e troianos. Ser neutro. Sem sal, sem sabor. Sem opinião própria. Ser manso não é ser passivo. Indeciso. O servo de Deus, os grandes homens de Deus, meus irmãos, em toda a história da igreja, eles sempre se posicionaram. Eles nunca ficaram em cima do muro. Eles sempre defenderam o evangelho. Ele tinha sua opinião própria. Eles eram o sal da terra. Eles tinham sabor nessa vida, nesta terra, no meio de uma sociedade corrompida. Eles eram mansos. A paz que muitas vezes eles tinham, eram tiradas deles diante daquilo que eles viviam. Diante da postura que eles tomavam, da opinião que eles davam. E muitas vezes através da morte. Outra coisa. Ser manso não é apenas controle emocional externo. Há pessoas que conseguem manter a calma. É verdade. Há muitas pessoas que conseguem manter a calma em qualquer circunstância. O domínio próprio diante das situações adversas. E por dentro dela tem um vulcão em ter um vulcão em erupção. Tem um desejo ardente de se posicionar, mas ela apresenta uma condição que, na verdade, ela não é. Então, elas não explodem, mas elas vivem cheias de fogo, de rancor por dentro. Elas são aparentemente calmas. Elas mantêm as aparências diante dos homens. Mas não são calmas aos olhos de Deus. Elas não falam mal de ninguém, mas desejam mal para todos. Olha que interessante, irmãos. A pessoa mansa, o servo de Deus que é manso, meus irmãos, ele não vive isso. Há muitas pessoas que parecem tão calmas, né? Às vezes nós ouvimos as pessoas falando isso, né? Fulano é tão calmo, né? A pessoa é tão paciente, tão calma, parece uma pessoa de outro mundo, né? Tão santa. As situações acontecem, ela não consegue perder a paciência, mas por dentro dela existe um sentimento terrível. Existe algo que está ali em erupção, tentando explodir a qualquer momento. Muitas vezes elas não fazem mal para ninguém, mas alegram-se intimamente com o fracasso das pessoas. Elas não falam para as pessoas para não demonstrar aquilo que elas são. Mas são pessoas que alegram-se com o fracasso de muitas pessoas. Não há isso, meus irmãos, na sociedade hoje? Os irmãos já viram isso? Há pessoas que não falam nada, olham para você com desprezo. As pessoas que muitas vezes não demonstram aquilo que são, mas olham para você querendo o seu insucesso, querendo o seu fracasso, querendo que você realmente sofra. Ah, ela devia sofrer realmente. Lá por dentro dela existe todo esse desejo maligno. Ela só tem aparência de mansidão, mas não é uma pessoa mansa. Então nós falamos alguns pontos aqui para a igreja entender o que não é ser manso. Mas pastor, o que significa então ser manso? Primeiro ponto, uma pessoa mansa, primeiro detalhe, irmãos, é uma pessoa submissa à vontade de Deus. Vou repetir. Uma pessoa mansa, verdadeiramente, é uma pessoa submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa, ela não se rebela contra Deus. Ela não murmura. Ela aceita a vontade de Deus de bom grado. Mesmo que a vontade de Deus não seja exatamente a vontade que ela tem. Mas ela atende, ela obedece, ela não se rebela contra Deus. Ela diz como Jó, quando Jó olha para a esposa dele, a esposa que estava rejeitando ele, a esposa que ia abandoná-lo. Ele olha para a esposa e diz, se temos recebido o bem de Deus, porventura também não receberíamos o mal. Então, Jó, ali, ele entende a vontade de Deus para a sua vida. Apesar de todas as perdas que ele teve. Apesar de todos os prejuízos que ele teve. Será que nós teríamos essa mesma posição, essa mesma mansidão de Jó, meus irmãos, diante das circunstâncias adversas da nossa vida? Será que a nossa posição, como servos de Deus, como cristãos, realmente seria ser manso, diante das perdas, diante dos prejuízos da vida, diante das incertezas, diante das enfermidades? Ou você ia se rebelar contra Deus? Jó não se rebelou. Ele entendeu o mal que viria, que estava sobre ele. Uma pessoa mansa é também como o apóstolo Paulo. Paulo, porque Paulo, ele diz que ele sabia viver contente em toda e qualquer situação. Ele está sempre dando graças a Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o seu bem. O servo que é manso, ele entende isso, que todas as coisas da sua vida, e quando eu digo todas, é todas exatamente. As coisas ruins, as coisas boas, as alegrias, as tristezas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é ser manso, irmãos. Outra coisa, uma pessoa mansa, ela não está apenas submissa à vontade de Deus, mas ela está debaixo do controle de Deus. O manso, meus irmãos, é aquele que foi domesticado. A palavra manso era empregada no grego, quando Jesus cita esta palavra, e ele, quando você olha no original grego, a palavra manso, significa dar um entendimento de um animal muito feroz, muito terrível, um animal que poderia atacar, poderia matar, mas que foi domesticado. Um animal selvagem, que causaria uma grande destruição, mas que foi domesticado. Meus irmãos, muitas vezes, o que Deus faz em nós, é exatamente isso. Porque o homem que somos, muitas vezes, nós somos dentro de nós, existe esse animal feroz. Essa fera que muitas vezes ataca, essa fera que não aceita uma palavra, essa fera que não aceita, muitas vezes, a ação, o domínio do Espírito Santo, mas nós temos o Senhor, que um dia nos domesticou pela sua graça. Meus irmãos, quem seria nós, se não fôssemos domesticados pelo Espírito Santo? Se o Espírito Santo, se o Espírito Santo não atuasse na nossa vida, quem seria nós? E o que nós temos que entender é que a mansidão é fruto do Espírito. Ele está sobre autoridade, sobre o controle, ele obedece as rédeas do Senhor. Então, nós estamos sobre o controle de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é soberano. Ele não somente controla o universo, as coisas com sua palavra, com seu poder, mas ele controla a nossa vida. Nada acontece na nossa vida, meus irmãos, sem a vontade de Deus. Nenhuma folha cade uma árvore sem a soberania, vontade de Deus. Nós estamos debaixo do controle dele. O manso é aquele que tem uma força que é controlada pelo Espírito Santo. Ele tem domínio próprio. Ele não toma ações afoitas sem pensar. Porque ele sabe que o que domina a vida dele não é a carne, não é a fera, que muitas vezes quer se levantar no nosso coração, na nossa vida, mas é o Espírito Santo de Deus. O manso, meus irmãos, é aquele que não reivindica os seus próprios direitos. Olha só. Jesus, sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. O manso, olha só, é aquele que está disposto a sofrer o dano. Quem está disposto a sofrer o dano, irmão? Difícil, né? Você está disposto a sofrer o dano? Como Paulo escreveu aos coríntios, ele estava pronto tanto a sofrer o dano, muitas vezes em busca, ao invés de buscar a levar vantagem. Há muitos servos do passado que sofreram grandes danos. Há muitos servos do passado, homens de Deus que eles não desejaram tirar vantagem de nada. Paulo foi, ele tinha cidadania romana, ele podia muitas vezes desejar os seus direitos como um cidadão romano em várias situações que ele viveu. Portanto, como servo de Cristo, ele preferiu sofrer o dano. Meus irmãos, nós não vivemos isso no mundo? Às vezes no mundo nós temos tantas coisas contra nós, tantas situações que se levantam contra nós, e muitas vezes nós entendemos como mansos que somos servos de Deus, que não adianta você revidar, não adianta você desejar ir para cima. É preferível você sofrer o dano, porque aquele que vai te honrar é o nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o mundo, ele te olha, ele te julga, há um Deus que te coloca em cima. Ele te coloca nos altos céus. Ele te honra. Uma pessoa mansa também, meus irmãos, ela reconhece diante dos homens, aquilo que ela reconhece diante de Deus. Nós, às vezes, não temos nenhuma dificuldade de fazer uma oração ao Senhor, e às vezes colocar diante de Deus o nosso pecado, não é mesmo? O nosso pecado, a nossa falha. Mas muitas vezes, quando alguém, uma pessoa, coloca-se diante de nós, nos confronta, confronta o nosso pecado, nós não aceitamos. Isso acontece, irmãos, sabe por quê? Nós somos homens. Nós queremos falar no escondido, no secreto, no oculto, com Deus, mas não queremos, muitas vezes, ser confrontados pelo nosso pecado. Não queremos ouvir que somos pecadores. Não queremos ouvir que falhamos. O manso é aquele que não luta para defender a sua própria honra. Até um pastor lhe conta uma experiência de um servo de Deus. Uma mulher, ela manda uma carta para um irmão, determinado irmão, fazendo-lhes pesadas acusações a esse irmão. Quando ele lê aquela carta, ele chora, ele sente. E ele pede a Deus graça. Então, ele se assenta e escreve uma carta para aquela irmã. Ele poderia, muitas vezes, ali, meus irmãos, diante da situação que aquela irmã o colocou, o acusou, ele poderia revidar. Ele poderia fazer pior. Ele poderia tomar uma ação humana. E ele escreve uma carta para essa irmã, dizendo assim, minha irmã, eu concordo com você. Sabe por quê? Porque eu sou muito pior do que você descreveu. Eu sou muito pior do que você colocou nessa carta. A minha vida é muito pior do que esta. Se você me conhecesse como Deus me conhece, certamente, você teria sido mais forte nas suas acusações. Meus irmãos, isso é ser uma pessoa mansa. Ela não revida, ela não dá o troco, mas ela sofre o dano, calada, muitas vezes. Ela sofre o dano, usando a palavra de Deus. Ela é forte no Senhor, não na sua força humana, não na sua força, força própria, não na sua razão, nos seus argumentos. Outro ponto. Uma pessoa mansa, preste atenção, ela suporta injúrias. Ele está disposto a sofrer injúrias. Uma pessoa mansa, meus irmãos, ela não é facilmente provocada. Sabe aquelas pessoas que você provoca e facilmente ela muda, né? Ela se mostra. O espírito manso, ele não se inflama facilmente. Davi dá o seu testemunho. Ele diz assim, Armam ciladas contra mim. Os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas. Imaginam engano todo dia. Ele estava falando daqueles que falavam dele. Que armavam ciladas contra ele. Mas no final do texto, ele diz assim, no Salmo 38, versículo 12 e 13, ele fala assim, Mas eu, como surdo, não ouço. E qual mudo, não abra boca. Então Davi aqui, pelo seu espírito de mansidão, ele mostra para aquelas pessoas que estavam contra ele, que armavam ciladas contra ele, que falavam dele, ele vence tudo aquilo com a sua mansidão, no silêncio. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos. Às vezes, nós vencemos certos problemas em qualquer aspecto da nossa vida, não é no grito, é no silêncio. É você se calar realmente. É você não se levantar para tentar justificar ou revidar alguma coisa. É você ficar no silêncio da oração. no silêncio da intimidade com Deus. Há algumas coisas, meus irmãos, que se opõem à mansidão. É o contrário da mansidão. A precipitação. Uma pessoa precipitada que fala antes de pensar, que age antes de refletir, que se destempera facilmente e perde o controle emocional, não é uma pessoa mansa. vou repetir, uma pessoa precipitada que fala antes de pensar, que age antes de refletir, que se destempera facilmente e perde o controle emocional, não é uma pessoa mansa. então, a característica do manso não é a precipitação. O manso, ele recebe, ele ouve e ele filtra. Ele não vai naquele momento de qualquer maneira, mas ele absorve, ele digere e com sabedoria e com mansidão ele age. Outra característica que opõe a mansidão é a maldade, meus irmãos. Uma pessoa mansa, ela não faz o mal, ela não fala mal das pessoas e nem deseja o mal para ninguém. hoje nos nossos dias, nós temos visto muito isso, né? Pessoas que desejam o mal para as outras. Eu digo uma coisa para os irmãos, você não como cristão, como manso, você não pode desejar o mal nem para o seu pior inimigo. Se você deseja o mal para o seu pior inimigo, eu sinto te dizer que você não é uma pessoa mansa. Porque é uma característica que foge a mansidão. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão, olha só, a palavra está falando agora de crentes, de pessoas dentro de uma comunidade cristã, de pessoas que estão aqui na igreja como nós estamos aqui. E muitas vezes as pessoas que estão dentro das igrejas, elas falam de outros irmãos. elas começam a tecer comentários sobre outros irmãos. E digo uma coisa irmãos, isso acontece muito no meio da igreja, infelizmente. Mas eu quero deixar um versículo aqui que a palavra diz. A palavra fala assim, que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então a palavra de Deus ela não brinca, ela não passa a mão na sua cabeça se você fala do seu irmão, se você odeia o seu irmão, e algumas ainda pessoas que ainda falam assim, eu não bato com aquela pessoa, ó, você já está em pecado. Só de você falar isso, você já está em pecado, e você jamais foi uma pessoa mansa. É por isso que a mansidão não é algo nosso, não é algo que vem do homem, mas é algo que depende da graça de Deus. E Deus quer manifestar sua graça na minha vida e na sua vida hoje, para que sejamos mansos e humildes de coração, para que possamos herdar a terra. Há uma ação do Espírito Santo nesta noite que ele quer fazer. Outra coisa que se opõe a mansidão, vingança. A Bíblia, meus irmãos, ela proíbe, proíbe a vingança. A palavra fala assim, não vos vingueis a vós mesmos amados. Dá lugar à ira, porque está escrito, a mim, ao Senhor, pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, a vingança é uma usurpação de uma ação que é exclusiva de Deus. Quando você deseja vingar alguém, meu querido, você está pecando contra Deus, porque a vingança não é algo do homem, se tiver que vingar alguém, com certeza não é nós, é o Senhor. É por isso que nós colocamos diante do Senhor, porque Ele é o único responsável, Ele é o único que pode vingar alguma coisa ou alguém, porque só Ele tem poder, nós não. Uma pessoa mansa, ela perdoa as injúrias. Essa palavra perdão é tão difícil hoje, não é mesmo irmãos? Tão difícil você perdoar, é tão difícil você olhar para aquela pessoa que te maltratou e perdoar, é difícil. Jesus na sua oração em Marcos 11, 25, a palavra fala assim, e quando estiveres orando, quem fala isso foi Jesus, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, o perdão de Deus a nós está condicionado ao seu perdão, aquelas pessoas que te ofenderam, que te maltratou, olha que coisa difícil, mas é necessária. E é exatamente isso que a palavra está dizendo aqui. Então, o manso, ele perdoa, ele é injuriado, ele é mal falado, ele é perseguido, ele é maltratado, mas ele perdoa. Por que pastor, eu devo perdoar? Primeiro, porque a palavra de Deus diz isso. Segundo, se você quer ser manso e herdar a terra, você precisa perdoar. Mesmo que vá ao contrário da sua vontade, da sua razão, da sua raiva que está dentro de você. A palavra fala que quer dizer aqui que não adianta você orar sem perdoar. Meus irmãos, Jesus não tem exemplo maior e referência maior de mansidão do que Jesus. Jesus sofreu tudo que nós talvez não suportaríamos. Ele foi ultrajado, ele foi maltratado, jamais Jesus fez uma ameaça. Jamais Jesus desejou mal às pessoas. Jamais Jesus deixou de perdoar na cruz do calvário quando ele estava lá na cruz e a multidão que estava embaixo olhando para ele dizendo crucificam crucificam Jesus olha para aquela multidão e diz assim ó pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem meus irmãos que exemplo maravilhoso de mansidão de um homem manso como Jesus um homem que foi colocado uma coroa de espinhos na cabeça dele que foi maltratado foi chicoteado que sofreu a palavra de Deus fala que ele foi como ovelha muda ele não falou nada ele não xingou ninguém ele não maltratou ninguém ele não apontou o fazer o papel dele daquilo que ele precisava cumprir com o pai ele não quis vingar ninguém porque ele era manso você está disposto a isso irmão? nós somos crentes tudo isso que eu estou dizendo é o que está aqui na bíblia na palavra nesta noite meus irmãos nós estamos sendo confrontados porque a ideia de mansidão que nós tínhamos talvez até então né daquela pessoa boazinha paciente tranquilinha meiguinha tudo bonitinho ali parece uma santa uma pessoa santa olha intocável não é isto o manso precisa ter essas características uma pessoa mansa ela recompensa olha só uma pessoa mansa ela recompensa o mal com o bem ela recompensa o mal com o bem amar os nossos inimigos meus irmãos fazer o bem a eles e orar por eles é a marca de uma pessoa mansa amar os inimigos como a palavra fala fazer o bem a eles e orar por eles é a marca de uma pessoa mansa a bíblia diz que se o nosso inimigo tiver fome nós devemos dar a ele de comer o apóstolo Pedro diz não pagando mal por mal ou injúria por injúria antes pelo contrário bem dizendo pois para isto mesmo foste chamados a fim de receber diz benção por herança em primeiro Pedro 3 9 não pagando mal com mal às vezes queremos pagar o mal com o mal é próprio nosso do homem e pagar o mal com o mal meus irmãos é agir como essa fera que eu disse aos irmãos essa fera que se levanta dentro de nós como selvagem pagar o bem com o mal pagar o bem com o mal é agir muitas vezes até mesmo como um demônio que é o demônio que faz isso mas pagar o mal com o bem é agir como um verdadeiro cristão como uma pessoa mansa pagar o mal com o bem da vida ao seu testemunho pagam-se o mal pelo bem o que é a desolação para minha alma quanto a mim porém estando eles enfermos as minhas versias eram pano de saco eu afligia minha alma com jejum em oração e me reclinava sobre o peito em salmos 35 versículo 12 e 13 fala isso quais são as razões para sermos mansos nós devemos primeiro sermos mansos porque o nosso Deus que é supremo o nosso Jesus que é supremo foi manso é o nosso modelo Jesus foi o homem perfeito ele foi manso e humilde de coração as palavras dos seus inimigos que não foram poucos foram muito amargas e o que trouxeram a ele foi a cruz mas a palavra de Jesus sempre foi uma palavra doce como mel uma palavra afável ele orou e chorou pelos seus inimigos ele perdoou os seus inimigos e nos convida a viver isso a aprender de mim porque sou manso e humilde de coração meus irmãos olha só Cristo ele não está nos ensinando aqui nos exortando a aprender a fazer milagres ele não está exortando nós aqui a abrir os olhos dos cegos a levantar mortos mas ele está nos exortando aqui para que nós como cristãos como crentes sejamos mansos nós devemos ser mansos porque os servos de Deus do passado também foram mansos quer ver dois exemplos três exemplos aqui primeiro Abraão quando Abraão estava ali com seu sobrinho Ló ele abriu mão dos seus direitos e deu a Ló a oportunidade de escolher primeiro Abraão pela sua idade pela sua experiência ele tinha o direito para onde ele desejaria ir mas ele coloca a oportunidade para Ló olha Ló você escolhe se você for para aqui eu vou para ali se você quiser vir para cá eu vou para lá ele poderia ter escolhido primeiro a melhor terra o melhor local mas ele abre mão de tudo isso e ele dá oportunidade a Ló de fazer a escolha primeiro de fazer talvez até a melhor escolha do que Abraão mas ele dá oportunidade meus irmãos ser manso é você abrir mão de muitas coisas que às vezes você acha que você tem é abrir mão de certas certas coisas que nós temos na nossa vida é abrir mão para atender o necessitado é abrir mão de certos certas vaidades que muitas vezes sobem ao nosso coração para atender aqueles que estão à nossa volta uma pessoa mansa ela abre mão ela não briga pelos seus próprios direitos mesmo que ela tenha muitas vezes ela abre mão dos seus direitos para atender o outro a palavra fala de Moisés também em números 12 versículo 3 diz que Moisés foi o homem mais manso na terra olha só meus irmãos Moisés numa multidão de duas dois milhões de pessoas ele era o homem mais manso na terra ele estava diante de um povo que estava murmurando no deserto faltava água o povo reclamava faltava comida o povo estava com fome ele reclamava o povo ele faz uma estátua ali de ouro ele adora um outro deus o povo se levanta contra o senhor fala contra o senhor e mesmo assim diante das afrontas daquele povo da desobediência daquele povo da murmuração daquele povo Moisés foi manso e a palavra faz esta referência exclusiva de Moisés foi o homem mais manso na terra será que deus pode fazer essa referência de nós irmãos será que deus lá do céu pode olhar para nós hoje aqui e fazer uma referência irmão irmã minha serva meu servo você é o mais manso na terra olha só meus irmãos que bênção seria ele sofreu injúrias ele sofreu muitas coisas o povo de Israel murmurava e ao invés de Moisés se irar contra o povo ele se ajoelhava em oração pelo povo no capítulo 15 a palavra fala isso no versículo 24 25 as águas de Mara não foram tão amargas como o espírito que estava dentro do povo de Israel mas Moisés ele não reage com amargura mas com oração então o manso ele não tem as suas reações provocadas por aquilo que está à sua volta pelas circunstâncias da vida muitas vezes o manso ele não vai agir de qualquer maneira ele vai agir como Moisés agiu de joelhos dobrados de dependência do Senhor de se colocar diante do Senhor Davi Davi persegui Saúl persegui loucamente a Davi Saúl queria matar a Davi e Davi em algumas vezes meus irmãos ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saúl de se vingar contra Saúl mas ele não se vingou Simei em uma determinada ocasião ele amaldiçoou a Davi porque Davi não permitiu que Simei tirasse a vida de Saúl um homem manso uma mulher mansa não defende a sua própria causa mas defende a sua própria reputação ele não defende a sua própria causa a mansidão meus irmãos é o caminho para conquistar o coração dos nossos próprios inimigos a palavra fala em provérbios 15 versículo 1 que a palavra dura ela suscita a ira mas a palavra branda a resposta branda a resposta mansa desvia o furor a brandura de Davi meus irmãos ele derreteu o coração dos seus inimigos a mansidão meus irmãos é como a juntar brasas vivas na cabeça do seu inimigo a ira faz um amigo tornar-se inimigo mas a mansidão faz um inimigo se tornar amigo esse é o segredo agora já encerrando qual é o resultado da mansidão pastor diante de tudo isso que o senhor disse qual o resultado que eu vou ter por ser uma pessoa mansa primeira uma profunda e gloriosa felicidade bem-aventurado Jesus diz que os mansos eles são felizes bem-aventurados a palavra bem-aventurado aqui ela vem de uma palavra grega que diz makairos makarios ela era usada pelos gregos para defender e para descrever uma felicidade plena completa independente das circunstâncias meus irmãos a felicidade do servo de Deus de um cristão ela não depende de circunstâncias ela não depende da conta do banco cheia de dinheiro a felicidade a felicidade do servo de Deus do cristão a bem-aventurança que existe nele que Deus colocou nele independe de qualquer circunstância seja numa cama de enfermidade no hospital no cenário mais difícil que ele possa viver ou com a conta cheia de dinheiro no banco ele é feliz a serva é feliz a irmã é feliz o irmão é feliz por isso que ele é bem-aventurado ele tem um olhar de Deus sobre a sua vida e outro resultado é a herança da terra os mansos meus irmãos a palavra fala que eles herdarão a terra eles comem o melhor da terra nesse sentido os mansos já são herdeiros da terra inclusive na vida presente meus irmãos uma pessoa mansa é uma pessoa satisfeita veja só uma pessoa mansa é uma pessoa satisfeita ela sente-se contente talvez ela não tem nada mas o sentimento que ela tem é que ela possui tudo como o apóstolo Paulo diz Paulo diz à igreja de Corinto assim entristecidos mas sempre alegres pobres mas enriquecendo a muitos nada tendo mas possuindo tudo Paulo sabia conviver com pouco e com muito essa é uma característica de uma pessoa mansa ela sabe gozar da sua vida até mesmo nessa terra ela sabe ser contente satisfeita ela não é murmuradora aquilo que ela tem é o suficiente que Deus tem dado ela reconhece a suficiência de Deus aquilo que Deus tem dado a ela elas não conquistam a terra pelas armas pela força mas a palavra fala que os mansos herdarão a terra elas eles herdarão as bênçãos da terra meus irmãos muitas vezes os ímpios tem muitas prioridades e muitas coisas estão ligadas a esta terra e eles não vão levar nada para lugar nenhum e não vão herdar nada mas o manso olha só preste atenção o manso o servo de Deus o cristão que é manso que tem essa graça de Deus na vida dele mesmo ele desprovido de tudo nessa vida de tudo nessa terra ele é manso porque ele sabe e conhece que ele vai herdar a terra não essa terra que está aqui passageira mesmo que estejamos vivendo debaixo da bênção de Deus Deus não tem deixado faltar nada para nós mas o que nós ansiamos é herdar a terra celestial herdar a terra eternal onde nós viveremos eternamente com o nosso Senhor com o nosso Salvador na glória para todos sempre os mansos herdarão a terra então meus irmãos você talvez que está agora aqui sentado está me ouvindo pastor mas há muitas coisas que não me caracterizam como uma pessoa mansa eu preciso de uma bênção o abençoador está aqui presente nesta noite para te abençoar para derramar a sua graça sobre você para transformar o seu coração para transformar as suas atitudes o seu comportamento a sua postura a sua vida para você ser e se tornar uma pessoa mansa porque os mansos herdarão a terra não estamos presos a terra desta vida ontem eu disse isso o nosso lugar não é aqui irmãos o nosso lugar é o céu eu quero ir para o céu eu almejo o céu a igreja o cristão verdadeiro ele almeja o céu ele sabe que a mansidão nele vai gerar essa esperança essa promessa na vida dele o manso desfrutará da terra restaurada redimida do cativeiro ele habitará no novo céu e na nova terra e ele reinará com Cristo sobre toda a terra meus irmãos olha só o manso não apenas herda a terra ele herda o céu o manso ele deseja a sua casa permanente no céu é o o o o o Amém.